Olá amigos e amigas deste querido município de Urbana de Minas, é uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato em parceria com este grande amigo, prefeito Ronaldo Verdadeiro, com sua equipe e os vereadores, que são 100 mil reais para continuar fazendo atendimento humanizado e de qualidade da saúde de toda a população. Contem com o nosso apoio, com a nossa parceria e vamos juntos! É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos!